Item 22, processos 48.500, 33.14, 2008.15 e 39.24, 2008.19. Requerimento administrativo com medida cautelar interposto pela Arcesil, Geração de Energia Elétrica Limitada, com vistas à suspensão da hierarquização dos projetos básicos da PCH Mantovilles. Diretor-relator, doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. Mediante o despacho 4.501, de 19 de novembro de 2014, a então SGH negou provimento ao pedido da PAM Partners, Administração Patrimonial, com vistas à inativação do registro e revogação do aceite concedidos à Acesil para elaboração do projeto básico da PCH Mantovilles, localizado no córrego Mutum, no estado de Mato Grosso. Em 1º de dezembro de 2014, tempestivamente, a PAM Partners protocolizou o recurso, assumindo como automática a suspensividade quanto referido ao despacho 4.501. Cabe esclarecer que o caso não se encaixava na situação de concessão de efeito suspensivo automático, uma vez que não se trata de recurso contra a decisão da SGH, que concederam registro e aceite o projeto básico em questão, mas sim contra a decisão de não dar provimento à petição interposta. Daí, por intermédio do despacho 511, de 27 de fevereiro de 2015, a Diretoria-Geral decidiu não conceder o efeito suspensivo ao recurso. O mérito do recurso foi deliberado na reunião pública ordinária de 31 de março de 2015, tendo sido emitido o despacho 881, de 31 de março de 2015, que conheceu do recurso, mas legou-lhe provimento, com fundamento na Resolução 343, de 9 de dezembro de 2008, que na fase de aceito dos projetos apenas requer que sejam entregues documentos técnicos que foram feitos pela CESIL. Em 9 de abril de 2015 e 12 de junho de 2015, a PAM Patron provocou o requerimento solicitando que, quando a hierarquização dos projetos seja observado o marco temporal definido o despacho 2.199, levando em consideração os mates 1.702 e 1.816 do RG da comarca de Santo Antônio do Levergue. Em 6, as matrículas, né? O 6 de julho de 2015, a CESIL protocolizou o pedido de suspensão da hierarquização, com fundamento sobre o... sobre o fundamento de que os documentos apresentados pela sua concorrente não são aptos a comprovar a propriedade de terras da implantação da PCH Montovilles. Em 15 de julho de 2015, a PAM Patron apresentou suas contas e razões. Em 5 de agosto de 2015, a CESIL emitiu nota técnica em 564, entendendo que, além de intempestivo, o pedido de última análise busca negar a vigência da regular decisão da diretoria. Em 17 de agosto de 2015, fui sorteado o relator. Em 22 de setembro de 2015, a Procuradoria... a meu pedido emitiu o parecer número 618. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Quintana, representante da PAM Partners, Administração Patagonial Limitada. Bom dia. Bom dia, senhores diretores, especialmente o diretor relator, o Dr. Tiago. Como bem dito, sou o representante da PAM Partners, não é a empresa que ingressou com o pedido cautelar. O voto do Dr. Tiago já estava publicado no bloco da pauta, e ressalto que concordo com ele integralmente. E apenas vim fazer uso da sustentação oral. Primeiramente, em caso do concorrente ter vindo participar, faria os meus argumentos contrários ao dele, mas não veio. Mas, especialmente, para compatibilizar a decisão que será tomada hoje com a determinação da diretoria que determinou a hierarquização. No dia 31 de março de 2015, vossas excelências determinaram que a SCG fizesse análise e hierarquização no prazo desses 60 dias. Desses 60 dias, então, já se passaram 186, contados até a data de hoje. Ou, então, do dia que foi publicado, que foi dia 15 de abril, daria 171 dias aí. Então, a minha ponderação aqui dessa tribuna seria para que... Acho que o voto do Dr. Tiago não merece nenhum reparo, mas era um acréscimo, de modo que esse prazo ficou lá para trás e ficaria, então, em aberto àquela decisão que a diretoria determinou com o prazo fixado. E eu, então, pediria aqui a vossas excelências que determinasse um prazo aí, que entendo razoável, de cinco dias. Para ilustrar a nossa urgência e, desde já agradecendo a própria procuradoria dessa agência, que nos recebeu e atendeu o nosso pedido de celeridade, eu trouxe aqui a imagem de um shopping de Várzea Grande que está sendo, inclusive, terminado já as obras dele, fica próximo ao aeroporto de Várzea Grande e que, se rompermos aí todos os obstáculos que ainda teremos pela frente, essa PCH virá a fornecer energia para esse shopping, já que um dos investidores do shopping também é um investidor dessa PCH. Mas seria mais para sensibilizar a vossa excelência, novamente falando que concordo integralmente com o voto do Dr. Tiago, só pediria esse acréscimo de fixar aí um prazo. E entendo que cinco dias seria razoável, até porque o concorrente não apresentou nenhum documento com relação à questão fundiária. Somente a PAN Parters apresentou os documentos, ele se limitou a vir no último dia, foi fixado aí pela SCG, a apresentar um pedido de suspensão que o encaminhamento do diretor-relator já entende que esse pedido se confunde propriamente com o mérito da hierarquização. Então, seria mais para pedir essa fixação de um prazo aí. E agradeço a vossa atenção. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 618-2015, opinando pelo desprovimento do pedido de medida cautelar e suspensão do processo de hierarquização, por considerar que não estão presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora necessários para a concessão da medida. Então, trata-se de pedido de providência cautelar interposto pela CESIL Geração de Energia, com vista à suspensão da hierarquização dos projetos básicos da PCH Montovilhes, localizada no Córrego Mutum, no estado de Mato Grosso, e quanto às alegações da CESIL de que não teria comprovado a propriedade das terras para a implantação da PCH Montovilhes, a PAN Parters esclareceu que a sua antecessora Brasil Central Engenharia LTDA promoveu a unificação das matrículas 1.816 e 1.702, bem como o desmembramento de uma área de 110 hectares, na qual está inserida 100% das terras necessárias para a implantação da MPCH Montovilhes. Acrescentou ainda que anexou as matrículas nº 5.424 e 5.425 do registro de imóveis de Santo Antônio do Leverga, sendo que as terras necessárias à implantação encontram-se na matrícula 5.424 e estão em nomes da Brasil Central Engenharia LTDA, já compromissadas desde 10 de outubro de 2012 com a PAN Partners. Por fim, sustentou a falta de interesse de agida requerente, uma vez que o pedido confunde-se com o mérito da anarquização. Então, em relação ao mérito, o mérito eu adoto com base no meu entendimento exposto pela SCG na nota técnica 564, de 5 de agosto, e pela Procuradoria, no parecer, 618, também de 2015. Ao que tudo indica, a SCG pretende por via indireta, conseguir a ineficácia a decisão da Diretoria, consenso no espaço 881, modulando sua aplicação de forma a que não opere seus efeitos quanto à anarquização. O procedimento cautelar não se presta a esse propósito, devendo ser manejado apenas quando se busca resguardar direito que, de outra forma, pereceria. São requisitos fundamentais para a concessão da medida cautelar, a presença do FUMIS BUNIURES e do PERICULO IMORA. Para o caso, entretanto, o peticionante não logrou demonstrar a presença dos requisitos em ser jazores do provimento cautelar, o que a requerente intenta, então somente a excluir a concorrente da disputa ao alegar que os documentos por ela apresentados para comprovar a propriedade ou o direito de livre de expor das terras necessárias para a implantação do empreendimento não são aptos até o fim. Conforme aponta a Procuradoria, creio que o pedido da SCG confunde-se com o mérito da decisão da SCG a ser tomado no momento da hierarquização. Os documentos apresentados pela parte que comprova a propriedade ou direito de livre de expor serão analisados pela área técnica incompetente e emitirá a decisão hierarquizando os concorrentes. Assim sendo, a hierarquização é um momento próprio para a discussão acerca da validade dos documentos que comprova a propriedade de terras. Por tudo exposto, não há como prosperar o pedido da medida cautelar em tela, seja por desvio de finalidade ou por ausência dos seus requisitos autorizadores básicos. Então, pelo exposto e considerando que com os processos 48.500.0039.24.2008, dígito 19, 48.500.00.33.14.2008, dígito 15, voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de providência cautelar interposto pela exigeração de energia elétrica, convido-se à suspensão e de acusação dos projetos básicos da PCH Montovides. Aí eu vou abrir aqui, talvez o Elvio, antes de eu abrir o despacho, a gente deu prazo aqui no despacho 181 de 60 dias para apresentação de documentos. As partes já apresentaram, você acha necessário dar prazo adicional? porque a medida cautelar não foi recebida com efeito suspensivo. Tem um despacho do diretor-geral dizendo que a medida cautelar nem... o recurso não foi recebido com efeito suspensivo. Isso está lá no relatório. Só esclarece, você acha necessário prazo adicional? E qual é o prazo que você merece ter? Porque são as duas coisas, né? Prazo adicional para os agentes e o prazo para ele cumprir a lá hierarquização, não é isso? Eu sei, mas o que foi feito na sustentação oral é sinalizar com o prazo que a NEO faria a hierarquização. Foi o pleito, né? Cinco dias. Então não foi o prazo para o agente, foi o prazo para nós. Então nós não estamos abrindo prazo adicional para nada. Só aquele prazo impróprio lá para o coitado Evo. Exatamente. Por isso que o coitado Evo deve dizer se cinco dias é suficiente ou não. Não, eu entendo que é suficiente porque nós já cumprimos todas as etapas que eram necessárias. Todas as informações estão no processo. Eu não vejo necessidade de abrir prazo adicional porque é o prazo que nós seguimos o prazo normal das 60 dias e tal. Agora, quanto a promover a hierarquização no ponto em que nós estamos, eu entendo que é possível fazer rapidamente, sim. É, não precisa botar prazo. É prazo em prova também. Tá bom. Então... Eu só fiz seu comentário porque eu tinha entendido assim, que a sustentação oral sugeria que a gente conseguisse fazer a hierarquização no prazo de cinco dias. Não é prazo adicional para o agente. É só... É só interno. Aí nós não precisamos colocar aqui, mas o Evo está sinalizando que está pronto e faremos rapidamente. Então, o voto está lido. Ok. Em discussão, então, que já começamos e em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar aprovimento ao pedido de providência cautelar interposto pela Arcesil, geração de energia elétrica limitada, com vistas à suspensão da hierarquização do projeto básico da PCH Mantoviles. Próximo item.